Ouvir falar É só beber, eu te acionar aqui e você vem Você tá espalhando, que me arrancou do coração e da cabeça Mas se eu te der uma moralzinha, cê me beija Mas se eu te der uma moralzinha, cê me beija, beija Você tá espalhando, que me arrancou do coração e da cabeça Mas se eu te der uma moralzinha, cê me beija Mas se eu te der uma moralzinha, cê me beija, beija É, Luiz e Maurílio, ela disse que não me ama, mas não sei não, hein É, J. Smith, dá uma moralzinha pra cê ver Ah, esquece, pai Eu ouvi falar, que onde tem ódio, tem amor, me dizer Onde tem fumaça, tem fogo Diz aí se alguém que esquece, manda dois olhos e SBT no meu direct Diz aí se alguém que não ama, manda foto do lado vazio da sua cama Quem, quer engana quem, é só beber, eu te acionar, cê me beija Você tá espalhando, que me arrancou do coração e da cabeça Mas se eu te der uma moralzinha, cê me beija Mas se eu te der uma moralzinha, cê me beija Você tá espalhando, que me arrancou do coração e da cabeça Mas se eu te der uma moralzinha, cê me beija Mas se eu te der uma moralzinha, cê me beija Eu sei que beija Você tá espalhando, que me arrancou do coração e da cabeça Você tá espalhando, que me arrancou do coração e da cabeça Mas se eu te der uma moralzinha, cê me beija Você tá espalhando, que me arrancou do coração e da cabeça